Olá galera, bem aqui de volta, Karazi, bom no vídeo, hoje estamos retornando aqui para mais um vídeo desde esse universo online, Karazi, bom, hoje a gente vai fazer uma raid aí, né, vamos tentar fazer a DWF, também conhecido como Dark Side War Factory, né, e eu só tenho o primeiro sub-boss dela, eu só matei o primeiro sub-boss que eu joguei anteriormente com a galera, a partir disso não, não mais, tá, Tá, vamos lá, vamos ver, vamos tentar aqui, vamos ver o que dá para fazer, né, eu estou 170 agora, a última vez que eu tentei eu estava 167, eu não me lembro ao certo, tá, faz uns dias já, né, e vamos ver aqui qual vai ser, vamos ver se a gente consegue, né, meus skill points não estão lá, aquela grande maravilha, Mas eu estou indo atrás, né, aos poucos aí a gente vai, vai, vai subindo, tem esse tanque 166, tá, a galera, esse cara 188 quis figaro que montou essa paria aqui através do LFG, é, de bom geral o time aparenta tá legal, assim, acredito que a gente consiga fazer, né, Talvez pelo menos até o primeiro, o segundo sub-boss, enfim, vamos ver, né, minha preocupação, confesso que é, que são os tanques, isso me inclui, não vou negar não, tá, Pode ver que a galera até tira um bom dano, entendeu, principalmente quando eles chamam o burning e tudo mais, tira um dano bem interessante sim, é, mas mano, é aquele papo, tá ligado, e eu consigo tancar até certo momento, o nosso troll, eu estou muito tranquilo quanto a ele, o cara é 188, ou seja, Pra mim ele, mano, muito suave, porque power pra mim eu sei que não vai faltar, eu tô preocupado mesmo é, com o resto, entendeu, essa que é a verdade, agora nesse momento que tem, ah, mudou, eu estompo aí o Mad Hornet, da outra vez é o, são outros dois que eu, caralho, esqueci o nome, Ah, mas, mas enfim, go, vamos ver, Estompa first, Aí moleque, Isso que é foda, entendeu, ó, eu consigo tancar, o que eu quero dizer é assim, eu chamo a atenção dele até certo momento, mas a partir disso não mais, tá ligado, e isso que eu fico frustrado comigo mesmo, entendeu, porque, pô, beleza, eu tô tancando e tudo mais, opa, Eu tô tancando e tudo mais, só que, mano, chega uma hora que, que eu mesmo não consigo mais chamar a atenção dele, ou tancar de forma geral, do jeito que eu quero, tá ligado, e mano, pra mim, isso é muito frustrante pra mim, tá ligado, porque, é, eu não, eu ainda não tenho nem 200 skill points, então, isso não é novidade pra ninguém, então, pra mim, eu acabo sofrendo bastante com isso, Fora que meu CR, principalmente pra essa tela aqui, acaba sendo bem complicado, ó, ó, teve alguém que morreu aqui, opa, defende, caralho, aí, a vida dele tá baixando legal, eu confesso que eu tô até surpreso que a gente conseguiu tirar um dano tão alto, tão rápido, né, das outras vezes, a gente, tanto da outra vez que eu, que eu passei isso aqui, é, Aí, ó, morreu de novo esse cara aqui, eu tô fazendo de tudo pra chamar atenção, tá ligado, eu não, eu tô aqui, eu tô puxando, eu tô tentando, mas, Mas, né, não consigo fazer milagre, a vida dele tá diminuindo legal, mas, aí, a situação pra gente já tá ficando complicado, porque, aí, ó, porque, foi como eu falei, como eu não tiro um dano muito alto, aliás, eu não tiro um dano, ó, e, ó, tô morrendo aqui, pelo amor de Deus, não morre não, e, ó, morreu? Rapaz, não é que morreu mesmo? Aí, eu confesso que eu fiquei muito impressionado, ó, caralho, eu odeio quando eu tô Tancando, e o filho da puta vai pro outro lado da tela, e, eu me fodo O que eu quero dizer, é que, eu, pra essa tela, eu tenho pouco skill point, e eu tô CR baixo, entendeu? Então, eu sofro, eu não consigo tancar, com... Tão bem, né, quanto se eu tivesse um CR maior, e, mais skill point, entendeu? É isso que eu quero dizer Pode vir, ó, eu não consigo, nem quando eu dou, é, puxo, nem quando eu, qualquer coisa, se eu tento usar um agro, ou qualquer coisa aqui, pra tentar puxar a galera, os ADD, eu consigo Os ADD, eu consigo, mas o... os outros não, entendeu? Aliás, os ADD eu consigo, mas o boss não, e, mano, eu tenho que tancar o boss, parceiro Os ADD vão vir junto Aí, ó, tá vendo? Ele sai fora aí, mano, ele tá cagando pra mim, tá ligado? Ô, caralho Bom, primeiro nós passamos, como eu já tinha, não ganhei nada, né? Sem problema Só Caralho, rapaz, ó, caralho É, mano Pergúnta Pergúnta Tá, aí, Lachina ou Cali, essa aqui é a minha preocupação, entendeu, porque, aí ó, entendeu? Eu sei que o Calibar, eu tenho problema com o Calibar, que eu não consigo, eu não consigo tancar o Calibar, que eu, mano, morro, tá ligado, eu caio, aí ó, eu não consigo, eu tento, eu vou atrás e tudo mais, eu fico, mano, eu faço de tudo, mas o Calibar que eu não consigo tancar ele, é, volta, cai na mesma coisa, né? Eu tenho pouco CR e pouco Skill Point pra essa tela, então, me fudo. Tem que chamar atenção aí, ó, tô tentando, né? Caralho, o que que aconteceu? Eu não vi, eu não vi, ó, e outra, cadê esse 166, esse tanque 166, brother? Caralho! Perdi o Calibar aqui. Mano, esse tanque 166, cadê o cara, velho? Eu não vi ele, porra. Ah, que droga, brother, que droga, aí, morreu, que merda, cara, e a vida do, olha a vida do Calibar, que tá muito baixa, revive, 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 não reviveu, aí, fudeu. A Lachina tá com a vida toda, mas o Calibar, que caralho, droga. Que merda, mano, faltou pouquíssimo, pouquíssimo, e eu preciso passar pelo menos do segundo subboss, cara, eu não tenho pra eu pegar o loot dele. Cara, que merda a vida do Calibar, esse, mano, se o Calibar aqui, meu problema é com o Calibar aqui, tá ligado? Por isso que das outras vezes, que sempre que o primeiro subboss é o Calibar, que eu me fodo. Então, agora que o segundo subboss é o Calibar, que eu tô me fodendo no segundo, e meu problema é o Calibar, que porque... Ele... Ele é meu problema, né, velho? Então... E aquela hora lá também, caralho, mira no Calibar, aí, filha da puta. Aí, quando tiver geral aqui, aí eu vou pra lá. Tá geral aqui, beleza, tá geral aqui. E a vida dele ficou muito pequena, ou seja, daria... Deu... Tava dando pra tancar. Entendeu? Difícil, sim, muito difícil. Me larga, caralho! Me larga! Vai tomar no cu! Me larga! Que ódio! Vai se foder, sua filha de uma vaca! Nossa! Nossa! Como eu fiquei puta agora! Vai tomar no cu, sua puta! Caralho, vai se foder, rapaz! Porra, mano! Não fode, porra! Caralho, não fode, rapaz! O foda é que os DPS fica colado nele, eu não consigo entender também. Aí, ó! Fica esse surubão aqui de DPS, caralho! Mano, bagulho chato! E errado também! Aí, a vida dele tá pequena de novo, eu tô tentando trazer os ADS aqui pros DPS... Já tentando matar aí o máximo possível de uma vez só! Opa! Vai que ele tá pra morrer! Aê, caralho! Ele morreu, moleque! Agora o bagulho vai ficar doidão! Sai da minha frente que, mano, agora é Lachina, moleque! Lachina! É Lachina o nome dela! Mano, agora o bagulho fica doidão, brá! Eu falei, meu problema é o Kalibak, cara! Se dá pra catar o Kalibak e matar ele numa boa... Numa boa modo de dizer, né? Aí já era, rapaz! Fora que agora, né? Que eu já tô aqui há mais ou menos uma semana jogando de... De tanque atômico, né? Então eu já tô pegando a noção certinha de qual momento eu usar o quê da Lodal, de tudo mais... A parada fica completamente diferente, tá ligado? É outra coisa! Eu sei quando usar o quê, né? Mano, é uma parada... Você conhecendo a tua loadout, você sabendo da velocidade dela e tudo mais... Mano, é uma parada completamente diferente, tá ligado? Dá gosto de você jogar, essa que é verdade, dá vontade! Eu tenho vontade... Eu tenho vontade de jogar porque eu sei que o bagulho vai fluir legal, entendeu? Vai fluir bonitinho! Pode ver, ó, tá... A vida dela tá diminuindo legalzinha aqui... A do Kalibach, aparentemente, a vida dele reduz... Opa! Aparentemente, a vida dele tava diminuindo mais... Mais rápido... Mas ainda assim, a vida dela... Aí, ó... Foi delicinha, cara, vamos ver... Legs, 150... O Fit, 142... Legs, 150... Olha, pronto, já... O Fit... Não, Legs, 150... Vai ser isso aqui mesmo... Vamos ver se eu sou... Pelo menos um, se eu resolvi... Vai, 171, 171... Por favor, 171, vai... 171... 171 aí, cara... 171... Olha, eu não tenho essa aqui, eu vou pegar, entendeu? Desculpa, mas, mano... Eu não sei quando novamente eu... Aqui, outra collection aqui, eu vou pegar... Desculpa, cara... Tem outro tanque, o 66 lá, né? O cara aguenta... Mob... Acesse ADD normal aí, os cara aguentam, né? Pô, não foge... Opa, outra aqui? Vamos ver... Ah, esse eu já tenho... Ah, eu não sei quando eu vou fazer... Opa, mais um aqui, cara... Eu não sei...